E aí, chá emagrece? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo. Meu nome é Andrea Torres e eu sou nutricionista. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários para mim e assine o canal para não perder nenhum vídeo. Bom, existem alguns chás que possuem propriedades termogênicas, ou seja, que aceleram o metabolismo. Alguns exemplos, chá verde, chá branco, chá mate, chá preto, chá de hibiscos. Esses chás possuem cafeína e, por isso, contém, possuem essa propriedade. Mas existem também outros chás que ajudam no emagrecimento simplesmente por terem propriedades anti-inflamatórias. E quando a gente desinflama, nossos receptores para hormônios funcionam melhor, o que facilita o emagrecimento. Agora, tem muita gente que fala, ah, eu tomei chá e não emagreci, eu engordei. Mas por que será? Será que você está fazendo atividade física, está dormindo bem, está se alimentando adequadamente? Porque se você comer muito, muito doce, muito carboidrato simples e muito caloria acima do que você precisa e depois tomar um chazinho, não vai adiantar. É a mesma coisa quando falam, ah, azeite é bom para o coração. Mas não adianta comer um monte de fritura, coxinha, colocar o azeite por cima e achar que isso vai proteger o seu coração. Me perguntam também sobre os fitoterápicos, aqueles chás em cápsula. Eles funcionam? Bom, eles podem ser muito bons. Tem gente que não gosta de chá e aí poderia tomar na forma de fitoterápico. Mas você tem que saber o que realmente tem dentro daquela cápsula, porque existem farmácias de manipulação muito boas e existem algumas que misturam um monte de coisa dentro da cápsula e aquilo ali não funciona. Além disso, antes de tomar qualquer chá, consulte seu nutricionista, consulte seu médico, porque não é qualquer chá que faz bem nem para qualquer pessoa. Existem pessoas que se intoxicam, sim, pelo uso de chás e pelo uso de fitoterápicos. Por isso, sempre veja o que você está comprando, saiba se vende uma indústria que realmente preza pela qualidade. Evite comprar chazinhos, plantinhas na rua, porque podem vir misturados com um monte de coisa também, além do que não sabemos qual foi a higiene no preparo, no cultivo, na secagem daquilo ali. E, além disso, saiba das recomendações e também dos efeitos colaterais possíveis de cada planta antes de sair por aí tomando um chazinho.